Dia 1º de abril e eu gostaria que fosse uma mentira Acabei de acordar, tive um sonho, não tem nada a ver com o dia 30 de março Com o anjo da morte, nada disso O meu sonho era muito real E eu já estou aproveitando para gravar esse vídeo Que ele serve muito como alerta para todos nós A gente não tem um sonho desse à toa E não existe uma tendência política Até porque eu tento ser o mais neutro possível nesse assunto Eu sempre tento ouvir os dois lados Porque a gente percebe que a gente está vivendo em um mundo bem dividido Entre política de esquerda e política de direita Mas na verdade o intuito dessa divisão não nos traz algo bom Isso só traz o afastamento de grandes amizades e de familiares Mas o que eu via nesse sonho era algo terrível E que eu acredito que não vai demorar muito para acontecer Na Bíblia, na palavra de Deus está escrito Que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus E a gente vê que lá no início de tudo isso Os cristãos sofreram muita perseguição E o principal delas, dessa perseguição, era a morte E nesse sonho que eu tive dessa noite Eu via muitos cristãos sendo mortos Principalmente afacadas E eu estava nesse sonho Era como se fosse um apocalipse Os cristãos estavam dentro de uma casa E lá fora tinha pessoas que não gostavam de jeito nenhum de cristão Que se ele visse na frente ele estava prestes a matar Só que, como eu disse, não tem um intuito político Eu não gostaria de falar quem eram essas pessoas que estavam lá matando Mas eu posso fazer aqui uma fala E vocês vão simplesmente entender quem eram Eram pessoas que eram a favor de aborto Eram pessoas que queriam que a imagem de Jesus Cristo fosse denegrida Eram pessoas que não queriam que existisse mais religião Eram pessoas vestidas de vermelho Eram pessoas que veneravam o satanismo E na política em que eu vejo Esse movimento tem criado muita forma E na minha própria família Eu já presenciei pessoa Que é adepto de pensamentos assim Então eu estou vendo que o fim está próximo E que os cristãos vão sofrer uma perseguição terrível E não vai ter como se defender No sonho não existia polícia No sonho não existia prefeito Não existia guarda municipal Não existia nada que pudesse nos proteger nesse sentido A gente não tinha voz e não tinha direito de falar absolutamente nada Não sei se vocês estão conseguindo me compreender Mas era basicamente um apocalipse Em que as pessoas pelo lado de fora Queriam entrar em nossas casas para nos matar Simplesmente pelo fato de sermos cristãos Então é um tipo de sonho que eu estou passando aqui para vocês Porque eu acredito que não é normal esse sonho Muitas pessoas podem dizer que isso é papo de louco Que isso é papo de crente E que nós temos que nos calar Que a nossa voz não significa nada Que é papo de alucinado Mas só quem tem o entendimento da palavra de Deus E zela pelo que está escrito Sabe que isso é uma coisa normal E que já está previsto Que nós sofreríamos perseguição Mas dessa forma que eu vi no sonho Era aterrorizante Então que Deus possa nos guardar De todo o mal E que vai chegar um momento Que o cristianismo A gente não vai poder passar adiante Mas que Deus possa nos proteger E buscar a sua igreja Antes que isso tudo aconteça E se vocês tiraram a conclusão de vocês De qual grupo era esse Que estava assassinando as pessoas friamente É esse grupo mesmo E eu não vou falar qual é Porque eu acredito que todos vocês Já sabem qual é o grupo Que é contra tudo aquilo Que Deus preserva como família Enfim, é isso aí